Conexão Capital. Na Capital FM, a notícia chega. Primeiro. Um abraço pra você acompanhando a programação da Capital sete sete ponto três. O aparelho celular do ex-presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, o advogado Cássio Remzo Santos, assassinado no dia vinte e quatro de setembro, não havia sido localizado, mas agora já há pistas de onde o mesmo possa estar. No nisto à noite deste sábado, treze de outubro, o advogado da família, doutor Márcio Grossi, em entrevista a Capital cento e sete ponto três, explicou que houve uma tentativa de desbloqueio do aparelho e isso chegou até o e-mail da vítima, onde foi constatado que alguém teria tentado liberar o aparelho. Procede a informação, realmente o telefone tentaram recuperar o a senha do iCloud do telefone do Cássio Remz. Essa tentativa se deu em um número aí de patrocínio, registrado em nome de uma pessoa aí de patrocínio, que curiosamente é irmão do assessor da Secretaria de Esportes aí de patrocínio. Os advogados que acompanham os interesses da família Remz, eu, doutor Márcio Grossi, doutor Cláudio Daledoni e doutor Fábio Alves, já tomamos as providências necessárias, encaminhamos as provas para a delegada de polícia que preside o inquérito e também encaminhamos as provas ao Ministério Público, para as devidas providências através de uma notícia de fato. Fora encaminhado também ao juiz de direito desta comarca, nos autos da cautelar de prisão preventiva, cópia de toda a documentação e dos depoimentos e comprovantes de que, de fato, esse irmão do assessor da Secretaria de Esporte tentou recuperar a senha do celular de Cássio Remes. Agora, curiosamente, gostaríamos de saber qual a finalidade, qual o interesse desse cidadão em recuperar a senha do celular de Cássio Remes. Essa é a pergunta que não quer se calar. Cadê o celular de Cássio Remes? Qual o interesse do grupo de pessoas ligadas à Prefeitura de recuperar a senha de Cássio Remes? Bom, doutor, tudo bem que teve essa situação, né, que alguém tentou desbloquear, recuperar a senha do aparelho. Como o telefone não havia aparecido até então, o senhor acredita que mais pessoas poderão ser indiciadas, mais pessoas podem estar envolvidas nesse crime que ocorreu no dia 24, qual que seria o interesse de estarem tentando desbloquear, recuperar essa senha do aparelho? Então, Renato, nós não podemos apontar, né, e afirmar que outras pessoas podem estar envolvidas nesse aterrorizante homicídio. contudo, é fato curioso, né, que o irmão de um assessor da Prefeitura tente recuperar essa senha. Com relação a qual a necessidade, eu também, nós também advogados, gostaríamos de saber qual a necessidade. O que nós temos perfeita certeza é que no celular do caso haviam vários vídeos, vários documentos, várias demonstrações de atos de improbidade da administração pública municipal e vários desmandos, né, é, é, do grupo político do mar. Então, é, nós também da defesa gostaríamos de entender qual a necessidade, porque a recuperação dessa senha não foi feita pela família do Cássio Rennes, porque está guardando uma ordem judicial, respeitando o que estabelece a lei. Agora, o que nós entendemos é que o grupo, curiosamente, continua, é, é, demonstrando total confronto ao que estabelece a lei. Então, nós já comunicamos, como eu disse, é, aos órgãos do Poder Judiciário, que tomarão as providências necessárias a fim de apurar, né, o motivo, qual foi a motivação dessa tentativa espúria de recuperação de senha. Esse, o advogado da família de Cássio Remes, doutor Márcio Grossi, na capital cento e sete ponto três. Uma rádio com atitude, repórter Renato Oliveira.